Eu vou existir para querer se apaixonar Foi você que me fez sonhar como eu chorei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Louco sonhador, me pergunto de amor Já nem sei quem sou e tanto te amar Bota na pegada do vaqueiro, acabou de ver Nasceu de novo, mas a raça não foi mais de ver Foi você que me fez sonhar como eu sei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Para que vai?